Agora sim, bora O mapazinho que tá no Cold War Acho que ela trouxeram aqui pro Vou agarrar terrestre Vou pegar essa skin de sniper Eu não sei nem se essa é a melhor sniper do jogo Mas não é aquilo, né Vamos lá, vamos brincar É vala, filho, é vala Fiz um quickscope aqui Manda o cara pra dar frente Cara, aqui jogar de sniper, assim, pelo menos No mouse adequado é fácil Aparentemente é bot, tá Aparentemente Mas é foda, cara Os caras trouxeram um mapa do Cold War pro jogo mobile, né Eu não sei se é verdade Os caras falaram que Que esse jogo vai ser desativado no final do ano Pra chegada do Warzone Mobile E o cara passando ali E se isso for real, mano Os caras vão fazer A mesma É, tem mais de um player aqui Vamos lá Os caras vão fazer a mesma cagada Que fizeram lá no... Agora vamos fazer a mesma cagada Que fizeram lá no... É A mesma cagada que fizeram no Warzone, cara Desativar um jogo Que faz sucesso Menos estando embaixo Pra... Pra apostar em outro, cara Isso é a bela de uma cagada, tá ligado Assim, pode dar muito certo Mas também pode... Também não sei da onde Pode dar muito certo Mas também pode dar muito errado, cara Warzone 2 Tomou Tomou de novo Esses caras aqui Aparentemente eles são bots Mas tem um amigo aí Que tá de gosto Caraca Dá um slide, mano Que... Ele é... Ele é player Mas assim Como eu tava falando Se os caras realmente Desativar esse jogo aqui Que é sucesso Há anos e anos Ó lá Esses caras são bots Olha isso O tiro não pega Que mentira, cara Quero achar o... O sniper Toma 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 que é de graça Morri Morri não Onde é que tá o... Tá faltando o sniper Isso aqui já foi Acho que eu vi ele Ó lá Nossa Toma, de graça Nasceu o cara na minha Nas minhas costas, cara É assim A movimentação desse jogo Aqui, cara É... Comparado ao Warzone Mobile É muito superior, cara Não tem nem Comparação Isso, tá ligado Que é um jogo Assim, beleza Tudo bem que é um jogo Que já foi, o quê? Cinco anos Quatro anos Mas é um jogo Que até hoje Ele é muito superior A muitos outros Assim, na minha opinião A movimentação dele É muito superior A... Ao Free Fire, tá ligado? Tudo bem que o Free Fire É um jogo mais... É... Como é que eu posso dizer? Caraca Pega o cara Isso É um jogo Mais frenético Que esse jogo aqui Mas... Esse jogo aqui A movimentação dele É muito mais fluida Que o Free Fire, cara Isso eu não tenho dúvida Hoje em dia Ele é menos otimizado Do que ele já foi Que na época que ele lançou Eu lembro que na época Que ele lançou É... Ele era muito otimizado, cara Ele rodava em muito celular Quando eu comprei meu celular Ele... Ele... Ele rodava tranquilo No gráfico, no médio Hoje em dia Ele não roda mais Mas aí, tipo Isso aí já é do... Nossa Meu Deus Não Isso aí já é de esperar, né? Com o passar do tempo Com as atualizações É... O jogo fica mais pesado Isso aconteceu com o Arzone também Mas mesmo assim O jogo ele é... Ele é muito bom, cara E se os caras Desativar esse jogo Tipo... Com a ambição De fazer um novo jogo E esperar que ele faça sucesso Assim como... Eles estão esperando Do Arzone Mobile Eu acho muito difícil Que... Que isso aconteça, né? Nossa Quanto... Quantos metros aqui? Sei lá, mano Muito longe Olha o cara passando lá Nossa Muito longe Isso é louco É... Ah, tudo bem Que os caras estão... Ele... Eles estão trazendo Multiplayer pro... Pro COD Pro Arzone Mobile, né? Mas... Tipo... Eu acho Eu acho Pelo histórico Da empresa Já que... Pra quem não sabe O Arzone Mobile Não é feito Por nenhuma desenvolvedora mobile É feito pela própria Activism É desenvolvedora de... 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 De COD Para console, né? E você vê que o jogo Já faz quase um ano Que foi anunciado E... Praticamente Não... Não... Não tem evolução nenhuma, cara É... Nos últimos meses Aparenta... Aparenta aparecer Mais problemas Do que soluções Pro jogo Tá ligado? E assim Isso... Isso aí, mano Isso aí desanima Muita gente, cara Acabou Ah, a cara A gente perdeu, cara Meu Deus do céu Eu não sei nem Quantas skills eu fiz Eu não sei nem 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 Eu não sei nem